E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. A elevação da classificação de risco do Brasil pela FIT ajudou no fechamento mais favorável do mercado hoje, após muita instabilidade aqui no exterior, na expectativa da decisão do Federal Reserve sobre os juros nos Estados Unidos. O FED confirmou as previsões, elevando as taxas em 0,25% para 5,25% e 5,5%. Não descarta novamente em setembro, diante da inflação ainda alta em relação à meta e da robustez do mercado de trabalho. No comunicado, no entanto, destacou que vai continuar monitorando as implicações das perspectivas econômicas e citou até problemas no setor bancário que tiveram relação com a alta dos juros. Quanto ao anúncio da FIT, é um voto de confiança diante do avanço de pautas importantes para colocar a economia nos eixos, inclusive do ponto de vista fiscal. Voto de confiança, porque ainda falta a aprovação final do arcabouço pela Câmara, após novas exceções colocadas pelo Senado no limite de gastos. A reforma tributária ainda terá de ser discutida e aprovada pelo Senado, após a aprovação em regime de urgência na Câmara, deixando muitas dúvidas quanto às implicações e impactos que poderá ter. Tem as outras propostas da equipe econômica, referentes ao necessário aumento de receita, até para o cumprimento das metas fiscais previstas no arcabouço. E ainda tem essa questão, salientada pela FIT, das tentativas de desvio da agenda liberal, que devem continuar sendo contidas, deixando implícitas as pressões por mais gastos, por retrocessos de avanços de reformas, de regulamentações já aprovadas. Nesse sentido, já houve, por exemplo, propostas de revisão de regras trabalhistas, das agências reguladoras, no marco do saneamento e até as críticas à independência do Banco Central. Vale lembrar que o Brasil ainda está dois degraus abaixo do grau de investimento que conquistou em mandato anterior de Lula e perdeu em 2015 no de Dilma Rousseff. A confirmação da confiança e novas melhorias na avaliação do país vão depender do entendimento político e do bom encaminhamento das pautas econômicas. De qualquer modo, esse voto de confiança, embora não garanta, é mais um fator que pode pesar na dosagem de início do corte dos juros na reunião do cupom da próxima semana. Reforça a aposta em um corte de 0,5 ponto na Selic, que aumentou também essa aposta com a deflação do IPCA15 e dados recentes que mostraram perda do ritmo de atividade da economia. Laerte.